Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 3 dicas para que seus cílios cresçam, cresçam e apareçam. Fiquem lindos! Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal porque vai ter vídeo todos os dias agora durante um ano, isso mesmo! Então já se inscreve aí, já deixa o seu like, já vem acompanhar nossas loucuras por aqui E já seja muito bem-vindo e bem-vindo aqui, hein? Já ativa o sininho também pra você não perder os vídeos novos Já veja os antigos também, tem tanto vídeo legal aqui no canal, tá bom? Então vem comigo se você quer saber 3 dicas legais pra você crescer seus cílios, vamos ver! A primeira dica é que você tem que ter um demantilante bifásico pra você retirar totalmente toda a maquiagem que você coloca nos cílios Você coloca sombra, rímel, delineador, tá vendo, gente? Caba que pega nos cílios também Então você tem que ter um demantilante bom pra você tirar todo esse resíduo Porque se você não tirar, é perigoso seus cílios caírem, seus cílios ficarem fracos Você não pode dormir com maquiagem assim, ó gente Maquiagem já faz mal você dormir com ele E ainda mais nos cílios, gente, faz os cílios caírem Então não durma com maquiagem E com um demantilante bom, coloca no abdãozinho, coloca aqui, ó E deixa 10 segundinhos, aí você vem fazendo assim Vai tirar toda a maquiagem que tá nos seus cílios Tudo que você passou aí vai sair E também, gente, use um sabonete pra tirar, tá bom? Depois que você usou o demantilante bifásico, você tem que vir com um sabonete Pode ser um sabonete o Johnson, que é bom Pode ser um sabonete líquido, tá gente? Não prefere aquele sabonete barra não, porque aqui tem muita composição Então compra um sabonete líquido, especialmente pra tirar a maquiagem, tá? Porque assim vai fazer que seus cílios não caiam e cresçam Outra dica bacaninha, gente, é você usar um sérum de crescimento para os cílios Pode ser um sérum bem potente, que você goste, que você já conhece Ou também você pode usar óleo de rícina, gente Óleo de rícina também, ele é muito bom Ele ajuda a crescer os cabelos, ajuda a crescer as unhas E também ajuda a crescer os cílios, tá? A hora que você for dormir, você passa aqui, ó E deita e dorme no outro dia Você vai ver, gente, você vai sentir que seus cílios vão ficar melhor Mas isso não é de um dia pro outro, gente É com o tempo que você vai perceber que seus cílios estão mais cheios Mais volumosos, tá bom? Testa a sua diquinha aí Me fala aqui nos comentários se você tá fazendo essas coisas que eu tô te falando E me fala se você já tá vendo o resultado Eu fico ansiosa pra saber, hein? A terceira dica, gente, é pra vocês usarem um suplemento que eles crescem os cílios, tá? Aquele suplemento que cresce cabelo, cresce um e ele também cresce os cílios, tá bom? Eu, gente, eu vou começar a tomar o Levitam Mulher Ainda não comecei, mas vou começar E aí, eu vou vir aqui falar pra vocês mais Vocês querem que eu venha aqui falar mais sobre ele? Porque eu vou começar o tratamento com ele Eu vou começar a tomar ele Depende Então, se vocês querem, já deixa aqui no comentário Sim, eu quero que você fale mais sobre o Levitam Então é isso, gente Mas não precisa ser o Levitam Se você quer... Qualquer um que você quiser tomar que cresça o cabelo Vai crescer as unhas e vai crescer os cílios E é muito bom, gente É uma diquinha de hoje Então é isso, gente Fazendo todos esses passos Você vai ter um cílios enorme Que vai ficar aí, ó Cilhudas por aí Então é isso Eu espero muito que você tenha gostado E até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau